O Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, é um tributo que é revertido em benefício da população por meio de obras como asfaltamento e drenagem. Mas a arrecadação agora tem novas regras. Idoso, portadores de necessidades especiais e pessoas com doenças graves podem ficar isentos do pagamento. Vamos saber detalhes com o repórter Inarlan Cleiton Barbosa. E para falar sobre o assunto, eu converso com o secretário de Fazenda, doutor William César Rocha. Muito obrigado pelas suas informações. Doutor, como é que vai funcionar a isenção dos valores do IPTU? Bom, hoje já temos contemplado em lei uma faixa de imóveis e de pessoas que têm isenção, tanto do IPTU quanto da taxa de coleta de resíduos sólidos. Então nós vamos trabalhar, estamos em um universo de mais ou menos 140 mil imóveis, entre construções e terrenos, lotes. São cerca de 40 mil lotes. Então nós temos hoje uma faixa de não tributáveis na faixa de 30 mil imóveis. São pequenas construções, normalmente nesses conjuntos habitacionais, que são isentas do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos. São imóveis de valor renal de até 30 mil reais, em construções de até 60 metros quadrados, em lotes de até 360 metros quadrados. Essa faixa de isenção contempla também a pessoa idosa, desde que tenha imóvel de valor renal de até 54 mil reais, que seja o único imóvel. Envolve também a faixa de renda de até 2 salários mínimos, pessoas portadoras de necessidades especiais, também tem isenção. Então basta que demonstrem isso e eles são contemplados pela isenção. No caso, para serem contemplados, o que eles têm que fazer? Quais os documentos são necessários a apresentar? Bom, eles têm que apresentar o documento do imóvel, a documentação pessoal, até o período de vencimento do imposto. Aí eles, comparecendo à Prefeitura, apresentam essa documentação, o caso dele será avaliado e será dada a ele a isenção. Cabe ressaltar também que nós temos a isenção da taxa de coleta de resíduos sólidos, com base na lei complementar 64, e pessoas portadoras de algumas doenças, doenças degenerativas, doenças cardíacas, essas pessoas também são contempladas com a isenção da taxa de coleta de resíduos sólidos. Eu quero aproveitar também o ensejo para ressaltar a importância das pessoas cumprirem com as suas obrigações. A Prefeitura, ela só pode realizar as suas obras, implementar as suas políticas públicas, a partir do momento que o contribuinte também, ele cumpre com a sua obrigação tributária, ele paga o seu imposto. Hoje o Prefeito Humberto Souto está promovendo uma verdadeira revolução aqui em Montes Claros, com implemento de obras, enquanto todo o país, o Estado e diversos municípios passam por dificuldade de realização de obras que atendam o interesse coletivo, O Prefeito hoje, ele realiza obras de grande relevância, que alcança um grande número da população, num cenário em que o próprio Estado de Minas Gerais não tem cumprido com a parcela dele, das atribuições dele legais, de não passar, por exemplo, os valores do Fundeb, para que seja realizado o pagamento dos profissionais de educação, gerando um problema grave para o município. Então, nesse cenário que é adverso, tanto para o país, que ostenta um déficit fiscal elevadíssimo, o Estado de Minas Gerais, que também passa por situação semelhante, o Prefeito aqui, ele consegue, nesse cenário adverso, realizar obras de grande relevância para a sociedade montesclarense. Doutor William, voltando a falar sobre o IPTU, então as pessoas que quiserem ou que contemplarem essa isenção, podem procurar a Secretaria de Fazenda? Pode, a Secretaria de Fazenda está de portas abertas hoje para atender toda a população de Montes Claros. Nós temos atendimento online, que hoje nós até recomendamos, a pessoa hoje não precisa vir à Prefeitura, ela encontra a grande maioria dos serviços da Secretaria de Finanças no site da Prefeitura, ela pode ali, nós temos hoje um plantão fiscal que atende todo o contribuinte, esse plantão fiscal, inclusive nós estamos implementando ele, melhorando ele hoje exatamente para atender o contribuinte de maneira eficiente e rápida. Tá certo. Muito obrigado pelas informações da Islã Cleiton Barbosa para o VimTV Notícias. Mais informações na Secretaria da Fazenda pelo telefone 3229-3167. E uma notícia triste, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, Ricardo Quadro Lautos, de 73 anos, morreu nessa quarta-feira em Brasília, Distrito Federal. Segundo a assessoria do sindicato, o pecuarista participava de uma reunião na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, quando sofreu um infarto. O presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, pelo quarto mandato consecutivo, foi indicado recentemente para compor a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste do Brasil. O advogado e pecuarista era vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, vice-presidente da Associação do Sindicato dos Produtores Rurais do Norte de Minas e do Jequitinhonha. Ricardo Lautos era casado, deixa três filhos e cinco netos. O velório será no Parque de Exposições João Alencar Ataíde, em Montes Claros. E está marcado para esta sexta-feira, a partir das oito horas da manhã, e o sepultamento às quatro horas da tarde, no Cemitério Jardim da Esperança. A equipe da Aventv presta as condolências a toda a família. Essa edição termina aqui. Aventv presta as condolência. Legenda Adriana Zanotto